Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Leo E hoje vocês me acompanham no unboxing, na demonstração do mais novo item da minha coleção Acabou de chegar da Fantoia, olha só, tudo certinho como sempre Nota fiscal fora da embalagem, pra ninguém precisar abrir a sua caixa Todas as suas informações aqui, claro que eu removi as minhas pra preservar os meus dados Mas vem tudo certinho, valor, nota fiscal, tudo certinho Como sempre, eu vou abrir aqui rapidamente, vamos cortar aqui por cima de tudo mesmo Vamos abrir aqui rapidamente pra mostrar pra vocês Esse é um personagem da Marvel, que eu ainda não tenho Era louco pra ter esse personagem aqui, acho que um dos três principais personagens da Marvel Se perguntar pro pessoal aí qual é o personagem que você mais gosta Eu acho que os três primeiros devem ser o Homem de Ferro, Homem-Aranha E esse aqui, o Wolverine, que vocês já sabem Nossa, que legal, que legal a caixa Olha só, mesmo aqui no plástico bolha, que sempre vem muito plástico bolha Pra manter a integridade do seu produto Apesar que a caixa condiciona muito bem o produto Então mesmo que não viesse plástico bolha, ele viria tudo certinho Mas pra garantir, pra ser certeza aí Então vem com muito plástico bolha Olha só que louco Olha que louco essa caixa Nossa, adorei essa caixa Produto licenciado oficial Marvel Como sempre Da Iron Studios Olha só Eu acho que a empresa com o melhor custo-benefício no mundo Que você tem hoje pra estátuas e action figures É a Iron Studios Tanto que eu recebo muita mensagem De gente de fora do país Perguntando como que faz pra comprar Fora do país Mostrando aqui todos os lados pra vocês Aqui quem quiser ler tudo aí Que pausa o vídeo Mas olha que legal Olha que legal Muito legal Eu sou o melhor Que louco Bem a cara do Wolverine Muito legal mesmo Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês Deixa eu ver Essa parte aqui é sempre a mais difícil Tá aqui ó Vamos puxar pelo cantinho Gostei muito dessa caixa Tá muito legal mesmo Ai, tá aqui ó Com isopor, como sempre Então como eu disse pra vocês Vem sempre muito bem acondicionado Vem aqui na frente Ah, eu vou cortar aqui pelo meio mesmo Vamos cortar aqui pelo meio Nossa, já começa a cair isopor Por tudo quanto é lá Ah, tem mais um plástico aqui Ah, por aqui dá pra ver Olha que nó cego que eu sou Por aqui dá pra ver Só que tem esse plástico Que atrapalha muito a visão Porque dá muito reflexo Vamos cortar aqui Tem um adesivo aqui segurando Que não deixa eu tirar esse plástico Agora ele sai Pronto Olha que legal Deixa eu mostrar primeiro dentro da caixa Vou tirar ele da caixa Obviamente Atrás deve estar a base também Vem com base Assim como os outros Olha só As garras metálicas Tá As garras são de metais Olha que louco Muito legal isso aqui E aqui atrás é a base Aqui atrás Deixa eu tirar tudo Eu já mostro pra vocês Prontinho Antes de mostrar ele montado Aqui está a base Olha só Marvel Wolverine Aqui é o pino de fixação Aqui atrás também Wolverine Iron Studios Os pisitóis Marvel Licenciado pela Marvel Como eu falei pra vocês E olha só ele Wolverine E olha o nível de detalhamento É impressionante Repare Toda a musculatura Da perna A bota Olha só o detalhe da bota Repare Parece que ele calçou mesmo a bota A bota é separada Parece né Muito bem detalhado Olha só Até as dobras Da bota Olha só como é bem feito Repare Nos pelos do braço Está parecendo o Tony Ramos Fantasiado de Wolverine Olha que legal E o que eu achei espetacular Repare no brilho Das garras Que as garras são metálicas As garras não são em polímero não A garra é em metal mesmo Achei muito legal isso Nossa que louco Muito legal Repare aqui Na cabeça Nos dentes Gente Olha só os dentes Olha a perfeição dos dentes Da língua Tudo muito bem feito Os olhos Sempre pintado a mão Nossa A pintura também Perfeita É aquele traje tradicional Amarelo e azul Que eles até zoam no filme Quando ele vai usar um traje preto Ele reclama do traje E o cicloque fala Ah você queria o que? Um colan azul e amarelo É muito legal Muito bem feito Wolverine Pra quem não sabe É um animal Não esse aqui O Logan Não é ele um animal Apesar que dá pra gente discutir isso né Mas Wolverine é um animal Que a gente não costuma reconhecer Porque não tem no Brasil O nome Wolverine E não tem o animal Wolverine Também aqui no Brasil O nome traduzido pra português Tem que é glutão Então esse animal Wolverine No Brasil Chama-se glutão Só que ele aparece Mais no hemisfério norte Principalmente nas zonas frias Então ele é comum No Canadá Por exemplo E pra quem não sabe O Wolverine É canadense É da onde veio O nome do Logan Aí Wolverine Veio desse animal Que a gente chama Aqui no Brasil Em português Porque no Brasil ele não tem Se tem tá aí algum zoológico Mas em português É o glutão Procura glutão Aí na Wikipedia Ou no Google Aí que você vai achar Olha os detalhes da pintura Que perfeição O cinto Nossa louco Louco Demais Muito legal Esse é outro item Eu vou deixar aí o endereço Tá na descrição do vídeo Fantoi.com.br Pra quem quiser comprar Porque esse é outro Daqueles itens Que vai acabar muito rápido Porque é difícil Você achar a estátua Do Wolverine Ainda mais a estátua Nesse nível de qualidade E como eu disse É um dos personagens Eu acredito Que seja um dos personagens Mais famosos Um dos personagens Que as pessoas mais gostam Eu acho Eu não tenho dados Não tenho uma enquete disso Mas eu chutaria Que os personagens Mais famosos Que as pessoas mais gostam É o Homem de Ferro Homem-Aranha E Wolverine Eu já tenho uns três Homens de Ferro Tirando o War Machine Tirando o Patriota de Ferro Eu tenho uns três Homens de Ferro Tenho um Homem-Aranha E esse é o meu primeiro Wolverine Que eu vou mostrar ainda Na base pra vocês Então com certeza Ele vai acabar Muito rapidamente Se você gosta de outro Se o seu personagem preferido Da Marvel É outro O que você faz? Primeiro dá um like no vídeo Não esqueça Deixar seu like no vídeo Tem gente que assiste Que comenta E não mexe um dedinho Pra dar um like Então dá um like E aí comenta Qual é o seu preferido Se é o Homem de Ferro Homem-Aranha Ou Wolverine Ou se é outro Deixa aí nos comentários No vídeo Pra gente fazer uma enquete Pra saber qual é o personagem Que você mais gosta Mas muito legal Gostei muito dos detalhes Da musculatura Que é muito bem feito Da parte da cabeça Dos dentes Da língua Dos olhos Tudo né E as garras em metal Eu acho que não tem outro né Eu acho que estátua Nessa escala Ou próxima dessa escala Eu acho que não existe outra no mundo Que tem as garras de metal assim Muito legal mesmo Gostei demais E deixa eu mostrar agora Montado na base pra vocês Olha só que louco Que fica ele na base Lembrando que é polistone Material com 0% de porosidade Então não vai ficar impregnando O sujeiro Entrando o sujeiro em poros Porque não tem poros Então não tem esse problema Mas é muito bem feito Eu vou inclusive deixar Aí na descrição do vídeo Também o endereço Da minha fanpage Facebook.com Barra CJBR Oficial Entra lá e curte a fanpage Que depois eu vou postar fotos Dele com outros Mostrando perto de outros Pra vocês verem Que fica muito legal Mas eu adorei Esse Wolverine E está muito bacana mesmo Deixa eu dar uma giradinha Aqui pra vocês verem Olha só Que legal Quem quiser ver Todos os produtos Que a Iron Studios Fabrica Dá uma olhada Que na descrição do vídeo Tem também o endereço Olha lá que tem muita coisa legal Mas pra comprar É no site da Fantoi Fantoi.com.br Muito legal mesmo Gostei demais Olha que barato Se liga na pose de ataque Louco Sempre agressivo O Wolverine Muito legal E era isso que eu queria mostrar Pra vocês hoje Não esqueça de deixar O seu like no vídeo Porque um Wolverine Vale o like no vídeo Não esqueça de compartilhar também Tem o botão compartilhar Embaixo do vídeo Compartilha no Twitter No Facebook Pra você mostrar Pros seus amigos A essa estátua do Wolverine Que tá muito legal Mesmo Hoje eu vou ficando por aqui Desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui Tchau 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 Tchau